Olá! No episódio de hoje nós vamos contar tudo que a gente acertou na nossa Kombi Home Bet Balanço. Quer saber o que foi? Então confere aí! Então aqui no canal Pernas Pelo Mundo a gente tem um objetivo muito claro, que além de entreter as pessoas com paisagens e locais lindos pelo mundo, como a gente já mostrou em diversos vídeos aqui, é ajudar as pessoas. Então ajudar as pessoas com dicas dos locais que a gente foi, se foi fora do Brasil, de língua, de passaporte, de dinheiro, de conversão, do que está dando certo, o que a gente passou de perrengue para a pessoa se ligar também e não passar por isso. Dicas também de organização financeira, a gente já fez vários vídeos sobre isso, da série Filosofando com Pernas Pelo Mundo, de comportamentos, atitudes, coisa que você pode fazer na sua vida e sua vida vai se tornar um pouquinho melhor, você vai conseguir realizar seu sonho, né? Baseado na nossa experiência que a gente já tem vivido aí nos últimos anos de uma forma bem intensa. Então nós já estamos há sete meses viajando com a nossa Kombi Home pelo Brasil, né? E a gente já sabe tudo que a gente acertou e tudo que a gente errou. E a gente resolveu fazer esse vídeo porque muita gente nos pergunta, né? E aquele equipamento que vocês compraram? Foi bom? Tá funcionando? Não tá? Então esse vídeo a gente vai falar sobre todos os itens, né? Sobre elétrica, sobre hidráulica, sobre o climatizador, sobre os móveis, sobre tudo. Então para quem não viu o processo de construção da Bete Balanço, a gente tem um playlist aqui no canal do passo a passo. Então eu vou deixar o link aqui em cima, né? Do playlist e na descrição desse vídeo também. Então vamos começar de tudo que a gente acertou aqui fazendo a Bete Balanço, né? Um dos itens que mais nos questionam, né? Se funcionou ou se não, é em relação ao isolante térmico. Nós utilizamos 3TC, nós colocamos por toda a Kombi, né? No teto, no chão, nas paredes, por tudo, né? E a gente não tem um comparativo com outras Kombis, com outros tipos de isolantes térmicos para saber se esse é melhor que o outro ou não, né? Mas nós estamos satisfeitos. A Kombi fica a maior parte do dia no sol em função das placas solares. Muitas vezes está bem fresquinho aqui dentro. Então a nossa avaliação é que ele funciona super bem, dá conta do recado. E está tudo certo. A gente indica. Indicamos. Em relação à energia solar, foi nossa dúvida enquanto estávamos fazendo a Kombi e acredito ser um dos principais pontos aí de dúvida das pessoas quando estão montando a sua, né? Quais os equipamentos comprar? Funciona? Não funciona? Vai dar conta? A energia do sol vai carregar suficiente para eu utilizar tudo o que eu preciso dentro da Kombi? E no nosso caso, né? Tem funcionado completamente bem depois que nós trocamos o motor do Frigobar para quadrivolts. Então essa fica a dica. Nós temos todos os equipamentos, né? Ou a maioria deles que a gente utiliza são 12 volts agora nesse momento, né? O Frigobar a gente tinha ganhado de um apoiador do canal e ele era 110. Então a gente saiu com ele nos primeiros dias e não deu conta do recado. Começou a acabar a bateria rapidamente e a gente foi em Joinville, em Santa Catarina, lá no Giã, fica a dica, né? Que fez a troca do motor do Frigobar e uma abertura lateral ali que depois... Vou botar uma imagem aqui agora dessa abertura ali que é para dar mais ventilação, né? Para não esquentar tanto, né? Porque ele está numa caixa fechada ali. Então, depois dessa troca, nós estamos completamente sustentáveis. Inclusive teve vendedor que chegou para mim e disse que isso não ia funcionar, né? Nós temos duas placas solares de 150 volts, uma bateria de 240 amperes e utiliza, obviamente, o básico, né? É uma luz de LED, o Frigobar 12 volts, o climatizador que é 12 volts e uma bombinha d'água 12 volts que a gente utiliza para puxar a água do reservatório para a pia. Então, nesse momento, tudo funcionando. A gente precisou ligar o nosso carregador aqui para carregar a bateria pouquíssimas vezes em meses e essas vezes foi porque a gente deixou a Kombi a maior parte do dia ou dentro de uma garagem ou em uma área coberta com muitas árvores, né? Então, se tu não deixar a Kombi no sol, com placa solar, não tem o que fazer. Vai descarregar a bateria e não vai carregar novamente durante o dia. Tirando isso, 100%, tudo funcionando. Quer saber mais dos equipamentos que a gente comprou da energia elétrica? A gente gravou um vídeo. Vou deixar o link aqui no card e na descrição também falando só sobre a parte elétrica da Kombi Home Bet Balanço. Outra pergunta que nos fazem bastante é em relação ao climatizador. Se ele está funcionando, se é bom, se a gente não está morrendo de calor aqui dentro. Nós compramos um climatizador da Max Clima da Slim, que é esse aqui. Está ali em cima. Com um reservatório interno de 18 litros de água, né? Ele não precisa daquele reservatório externo que muitas Kombis têm. Ele está funcionando perfeitamente. Em alguns momentos, mesmo no verão, a gente chega a ter que puxar uma cobertinha durante a noite, né? Porque a Kombi é pequenininha e ele gela bastante. Então, fica a dica, climatizador, muito bom e funcionando. Então, mais um dos acertos aqui na nossa Kombi foi a questão da pia retrátil. Que quem desenhou para a gente aqui foi a nossa amiga Ilda, da Vieira Designer, né? E na época que a gente divulgou essa decisão da pia retrátil, houveram algumas polêmicas. Quando a gente disse que ela serviria também como balcão, né? Para colocar o nosso fogareiro aqui em cima. E as pessoas, ah, mas quando vocês estiverem cozinhando em cima da pia e cair alguma coisa, vocês não vão ter como lavar ou não vão poder pegar água durante o cozimento e tal. Gente, assim, quando a gente vive num espaço pequeno, né? E acaba tendo que optar, né? Uma escolha exclui outras. Então, a gente sempre se organiza antes de começar a cozinhar, né? Se cair alguma coisa no chão, a gente lava com garrafinha na rua. Enfim, a gente dá um jeito, né? Mas, assim, gerando essa dupla utilidade, pia e balcão, foi muito legal. E fica a dica aí para quem quiser também montar a sua combi. Outro acerto que a gente fez aqui na nossa mobília foi com relação à troca do nosso sofá-cama. Por que troca? Porque inicialmente a gente tinha feito um modelo que era inteiro, né? Onde o encosto do sofá virava o pé da cama. Ele era legal, ele era firme, só que muito pesado e ocupava muito espaço na hora da montagem e desmontagem, né? Então, a gente estudou mais um pouco, pesquisou na internet e acabou optando pelo modelo do Tomelin, lá de Joinville. Que é muito mais prático, leve, né? Deu um pouco de trabalho para a gente na hora de instalar por causa do modelo anterior que a gente tinha, que era diferente. Mas, depois de resolvida essa questão, a gente considera que teve muita vantagem, né? Aqui tem a parte do balcão, do balcão do baú, né? Que está a parte elétrica aí, né? E para abrir a cama, a gente pega aqui no meio e puxa. Muito rápido e prático. Pronto. Pode dormir. Então, em relação ao reservatório de água, nós consideramos que acertamos comprando um reservatório da PPV, de 40 litros, que está aqui embaixo. Agora eu estou pegando sombra. É, mas está aqui, tem 40 litros aqui. A gente pensou inicialmente, como muitos fazem, de botar canos, né? De PVC em cima da Kombi, mas a gente viu que a água fica balançando ali dentro. Então, esse reservatório aqui, ele tem um corta-ondas, né? Que é uma divisão no meio, justamente para a água não ficar balançando de um lado para o outro. O único detalhe, assim, é que, na verdade, a gente precisaria de dois, né? Porque um chegou... Não nos dá uma autossuficiência tão grande. Uma autonomia, é. Teve uma ou duas vezes que a gente queria ficar no acampamento mais retirado, assim, e a água acabou e a gente teve que... Retomar para a civilização. Porque era muito pouco, 40 litros, para tudo o que a gente precisa, né? Para cozinhar, para a higiene pessoal, para tudo. Então, isso foi tudo que a gente acertou na nossa Kombi Home Bet Balanço. No próximo episódio, nós vamos falar de tudo o que a gente errou. Então, se esse vídeo foi útil para você e você curtiu, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com o seu amigo que também está montando uma Kombi Home ou um Motorhome. Obrigado e até a próxima. Tchau!